No Independência, o técnico José Ribamá está eufórico, líder do campeonato com 18 pontos, 4 a mais que o segundo colocado. O time vem numa crescente e continua invicto no campeonato. E para esse jogo de logo mais, o treinador quer um time mais aguerrido e aproveitando melhor as oportunidades criadas. O ataque tricolor vem construindo boas jogadas e o que falta é o último toque, aquele que a bola chega na rede. Com mais uma vitória, o Independência praticamente se garante no quadrangular final do estadual.